O abençoamento do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus, do Evangelho de São João. Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe, salve, ó rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. A flagelação de Jesus recorda-nos todos aqueles que são vítimas da opressão dos grandes deste mundo, que não olham a meios para conseguir os seus fins. Peçamos ao Senhor para que ilumine os seus corações e respeitem a dignidade de todas as pessoas e de todos os povos e nações. Pai Nosso. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve, Rei dos judeus. Jesus tem sob a sua cabeça uma coroa de espinhos. É a coroa do seu amor por nós, da sua generosidade, do seu serviço. É assim que ele reina. Que nós aprendamos na vida a reinar com Jesus, vivendo sempre voltados para os irmãos, sobretudo para os mais necessitados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, meditemos em Jesus que carrega com a cruz a caminho do Calvário, do Evangelho de São João. Então entregaram-no para ser crucificado e eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira que em hebraico se diz Golgota. Peçamos ao Senhor neste mistério por todos quantos generosamente se dispõem a aliviar as dores dos irmãos, a ajudar a levar as suas cruzes. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, a crucificação e morte de Jesus. Do Evangelho de São Lucas, por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Rezemos neste mistério por todos aqueles que morrem pelas injustiças dos homens, todos aqueles que entregam a vida pelas grandes causas do Evangelho, as grandes causas da humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Seja feita a vossa vontade, agora está a vossa vontade, agora está a vossa vontade, agora está a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, que é o vosso ventre, Jesus. Por favor, agora está a vossa vontade, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, que é o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, que é o vosso ventre, Jesus. Por favor, agora está a vossa vontade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, que é o vosso ventre, Jesus. Por favor, agora está a vossa vontade, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor, que é o vosso ventre, Jesus. Por favor, agora está a vossa vontade, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, nestas três Avemarias, rezamos pelas intenções do Santo Padre e por todas as intenções que chegam a este Santuário. Ó Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bendita sois vós entre as mulheres Agora é convosco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul, a esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste val de lágrimas. Heia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor. . . . . . . . Obrigado. Obrigado.